Olá, amigos do YouTube, bom estar aqui para vocês mais um gameplay de Gears Pop, desta vez para jogar aqui na Arena 2, Ferrugem no Pulmão, que é inspirada aí no mapa que a gente tem no multiplayer do Gears, galera, e a gente consegue entrar aqui nessa arena com 300 ou mais de engrenagens, tá? E claro, tem cartinhas, buttons aqui que são específicos dessa arena, vocês podem ver que tem vários, tem o JD Phoenix, temos aqui a Reina, que é a mãe da Kate, temos aqui a Sentinela Rara, temos aqui, por exemplo, os Soldados com Snub, que eu já tenho, eu estou utilizando eles, inclusive, temos aqui o Gear Longshot, que parece interessante, mas eu ainda não criei aí um deck com eles, eu quero depois trabalhar nisso aí, Granada de Atordoamento, interessante, temos os Ratches também, que eu ainda não utilizei, o que é novo aqui, que eu já estou utilizando, é os Soldados com Snub, tá bom, galera? Bom, e mais tarde, num próximo vídeo, talvez eu queira comprar aqui o pacote promocional PVP da Arena 2, que é esse aqui do JD, eu estou pensando em pegar, viu? Mas esperem, num próximo vídeo, se eu for pegar, eu mostro para vocês, tá? Vamos lá jogar então? Simbora aqui jogar, eu já upei, já estou jogando bastante nessa arena, mas eu estava meio ruimzinho da garganta aqui, acabei não gravando gameplay para vocês, agora estou um pouquinho melhor, aí pensei, opa, bora lá gravar e mostrar para a galera como é que é essa arena, e aí conforme eu for subindo de arenas, eu mostro para vocês o visual delas aí, e as cartinhas que a gente tem em cada arena, que são aí cartas que você consegue conforme você vai subindo aí de nível, né? E chega lá no nível bem alto da arena, quando você está com bastante engrenagem, você começa a entrar, digamos, num ranqueado assim, sabe? Você tem bronze, prata e vai indo. Bom, vamos lá, vamos ver como é, o cara colocou os personagens ali com a pistolinha snub, ok? Tem o gear long shot, tá desse lado, vou colocar o marcão, vou dar uma investida, tomara que esse cara não tenha granada de tinta, porque senão... Cara, esse gear de long shot, ele é chato, vou falar isso para vocês, viu? Chatíssimo, ele é fraquinho, depois que você chega perto dele, você elimina fácil, mas ele é chato. Já aviso para vocês que ele é bem chato. Vou jogar essa granada de tinta. Ok, vai lá granadeiro, vai lá granadeiro, vai lá, vai lá, vai lá. Joga a granadinha, vai. Vai mais uma. Vai. Nossa, ele está esperando demais. Ah, esse tempo dele para ele jogar granada é que é chato, viu? Vou colocar essa sentinelinha aqui para dar aquela ajuda. Vou colocar os meus retes aqui, só para dar um trabalho para o cara. Colocou uma kate lá, pelo visto. Ok, né? Se bem que tem os gears. Eu vou batalhar desse lado aqui também, já que esse cara está vindo aqui. Ah, na verdade, colocou umas tropinhas lá, mas beleza. Vamos lá, já vou colocar um granadeirinho aqui. Dá uma investida pela esquerda. Vamos lá, vamos lá, vamos ver se cola, né? Vocês estão vendo o visual que é legal desse ferrugem de pulmão? E como eu falei para vocês, isso aqui é inspirado no mapa que a gente tem no multiplayer do Gears. Eu não sei se tem no Gears anterior ao 4, viu? Acho que surgiu no 4. Eu não estou lembrado se tinha nos anteriores. Mas no 4 eu joguei bastante o multiplayer no ferrugem de pulmão. Vou jogar uma granadinha só para garantir, mas já era lá em cima, né? O cara acho que até se entregou. Boa! Show demais! E lembrando, galera, não esqueçam de me acompanhar nas redes sociais. Eu já criei uma equipe do canal. Pois é, eu criei. E eu vou fazer um vídeo sobre ela nos próximos dias aqui no canal. Mas se você já quer garantir sua vaga, sua entrada lá na equipe do canal, no clã que eu criei, eu postei no meu Twitter, Facebook e Instagram. No Instagram eu postei nos stories, talvez até a hora que você ver isso aqui já não vai estar aparecendo. Mas tem equipe do canal, é aberto, basta você ter a quantidade de engrenagens para entrar lá. Então, se você quer ver qual que é a equipe do canal, quer entrar, olha aqui na descrição, tem o link para minhas redes sociais, me segue lá. Seja no Twitter, Facebook, Instagram, não importa. Me segue em alguma rede social dessas três que estão aqui embaixo, tá? Que lá eu fiz um post. Procura lá no meu feed do Twitter ou Face que você vai encontrar o post sobre a equipe do canal. Conto com você, hein? Lembrando que são 50 vagas. E já tem algumas pessoas, né? Então, na verdade, são menos, mas o máximo que dá para ter de pessoas são 50. Aqui, vou colocar um gear de lancer aqui. Ah, ele jogou granada de tinta desgraçado. Ó, granada de tinta é um nojo, cara. Granada de tinta é um nojo. Eu tenho um nojo quando o inimigo está usando. Até por isso que eu comecei a usar, porque eu sei que é um nojo e... É bom usar. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Boa, galerinha. Boa, galerinha. Tente aproveitar que agora eu posso jogar mais lá para frente. Boa. Vai lá, vai lá, granadeirinho. O granadeirinho, cara, que é o brabo, viu? O granadeirinho que é o brabíssimo. Vai. Vai, granada de tinta. Granada de tinta que deu uma ajuda boa ali. Inclusive, foi a responsável por eu eliminar uma defesa do cara. Show de bola. Bom, ele acha que vai conseguir me atacar aqui? Beleza, meu consagrado. Beleza, meu consagrado. Beleza. Pode tentar atacar aí. Que aqui eu vou... Por esse lado e você já era. Agora vai começar a agir já mais rápido. Eu ia jogar granada de tinta ali, mas acho que já não é mais tão preciso. Falar em granada de tinta, o cara jogou uma ali, né? Desgraçado. O cara, granada de tinta elimina qualquer um. Incrível. Vamos lá. Vou colocar um monte... Eita, maldita as granadas. Agora a gente ganha energia rápido. Já era, meu queridão. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Eu só te digo isso. Vou defender. Vou defender. Já que tá difícil de conseguir esse 3x0 ou 2x0. Eu vou defender, meu querido. Já era. 10 segundos. Agora é só aguardar aqui. Você não vai conseguir, meu iluminado. Inclusive, eu jogo granada de tinta aqui, ó. Você já era. Boa. É nóis. Vamos lá. Vamos jogar lá pra jogar mais uma, hein. Vamos jogar mais uma aqui. Tô quase upando de arena já, inclusive, né? Eu preciso de 600 pra subir pra próxima? Tô com quanto ali? Nossa, tô pertíssimo aí já de conseguir de upar de arena, galerinha. Vamos dar uma olhadinha aqui, ok. Vamos jogar mais uma? Vamos lá. Vamos jogar mais uma aqui. Vai que eu upo, né? Se eu upar, esse já vem a próxima arena. Vamos ver. Vamos dar uma olhada. John Wick. Ô, louco. Vamos ver. Vamos ver se esse é o brabo mesmo. Vamos ver. Eita, eu já tô na outra arena? Que isso? Eu já tô na outra arena, rapaz. Só que acho que eu não me mantenho, hein. Se eu não ganhar. Ih, rapaz. O cara deve ter umas cartas melhor que eu já. Ó lá. Falei. Isso aí não tem essa carta aí não, hein. Ih, rapaz. É só pra eu experimentar e tomar naquele lugar, quer ver? Nessa areninha aqui. Cara de long shot. Ó lá, ó. Vou tomar... Nossa, o cara de long shot, ele pega em... É muito chato esse carinha. Muito chato. E se bem que o soldado snub, eu só joguei por precaução aqui. Porque eles são fracos contra o de long shot. Agora que eu lembrei. Eu vou tomar uma surra desse cara. Hum. Tô vendo isso aí, hein. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Pra cá. Onde o cara jogou aquela tinta, eu não vou nem ferrando, bicho. Ali. Ai, eu precisava de energia mais rápido. Vamos. Não deu. O cara tá... Tá brabo ali, hein. Ok. Gente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou atacar aqui. Agora a gente começa a ganhar energia mais rápido. Agora que o negócio embrasa. Eu gosto disso. Eu gosto disso, rapaz. Vai energia pra eu colocar uma tintinha. Vai, vai, vai. Tintinha, tintinha. Boa, tintinha. Tintinha é boa. Tintinha é boa, rapaz. Boa, é nóis. Agora é hora de atacar. Vamos lá. Agora é hora de pressionar aqui, gente. Agora é hora de pressionar. Vamos lá. Tintinha pra ele sentir ali. Já era. Vamos conseguir, hein. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Arrastando um monte de gente pra cá. Mais uma tintinha lá em cima e já era, hein. Mas ele tá com muito inimigo lá em cima. Vai. É, rapaz. Eu vou jogar o Tatinho, então você tá ferrado. Você tá ligado, né? Você tá ligado, né, meu parceirinho? Você tá ligado, né, meu parceirinho? Você tá ligado, né, meu parceirinho? Você tá ligado, né? Ah, o Farquhar, né? Ah, isso é pra você. Boa. Nossa, essa aqui foi suada, hein. Essa aqui foi suada, galera. Então, ó, mostrando a Arena 2 e a 3 já pra vocês, ó. Chegando na Arena 3. Caramba, deixa eu ver se dá pra jogar mais uma ali. Se dá pra ganhar mais um baú. Que eu gosto de ganhar baú ali pra até preencher, né? Tomar um golinho de chá aqui, porque... Ainda também recuperando a dor de garganta. Opa. Arena 2. Subi pra 3. Agora que cartas eu posso ganhar? Que personagens? Temos aqui o Boomer. Ó o Boomer aí. Temos o Damon Bird. Temos a Armadilha Comum, que é um JD ali. Temos o Dom. Olha o Dom aí. Temos o Rastreador de Atordoamento. Temos o Lancer Raro. Equipe de Lancer Raro. Da hora. Agora só com 900 que eu vou chegar na próxima Arena, né? Bom, então estamos na Arena Trânsito aqui. Então, Arena... A gente mostrou... Eu mostrei duas pra vocês hoje aqui, hein. Arena Ferrugem no Pulmão e a Trânsito. A 2 e a 3. Dá pra jogar mais uma. Vamos jogar? Deixa eu ver se dá pra dar mais uma upada ou fazer alguma coisa aqui. Tem alguma carta que seja da hora usar? O JD... Ele dá... Vamos dar uma olhada aqui, ó. O JD, o JD, né? Ele dá quanto aqui de dano? 30... Dano por segundo, que é o que me importa. 31. 31 de dano por segundo. Quanto que o Marcão aqui meu dá? Ah, não. Para. Eu vou de Marcão. Para. O Marcão dá muito mais. Vamos lá, então. Vamos dar uma jogada. Vamos ver se... Se eu me dão bem aqui, né? Simbora. E se vocês curtem aqui esses gameplays de Gears Pop, não esquece de deixar o seu joinha. Deixa o seu gostei que é muito importante, viu, galera? É muito importante mesmo pra eu ver que vocês estão curtindo e querem que eu continue com os gameplays desse jogo. Eu continuar jogando? Vou continuar de qualquer jeito. Porque eu, vocês sabem que sou louco por Gears, adoro Gears e tô adorando esse joguinho. Agora, a série no canal depende do apoio de vocês. Beleza? Então deixa um like e compartilha também. Come on, Brigade! Come on, Brigade! Essa vozinha do Marquinho, gente. Aqui é o Marquinho, né? Não é o Marcão, porque é pequenininho. Quero uma tintinha. Cadê a tintinha, tintinha, tintinha? Vou jogar tinta em mim e você vai provar do próprio veneno também, meu querido. Nossa, essa Kate, ela não quer nem saber de mais nada, né? Ela só vem que vem. Ela não quer saber de nada, bicho. Ela não quer saber de nada, cara. Todo mundo usa esses Ratches que saem do chão, né? Acho que todo mundo tem só essa cartinha aqui de Ultimate. Já era, meu iluminado. Passa ali, Granadeiro. Passa ali. Passa ali. Passa ali. Vai, Sentinelinha! Vai, Sentinelinha! Nossa, Sentinelinha nem pegou o cara! Ajuda aí, né, meu? Sacanagem, cara! Será que eu vou fazer? Vou jogar isso aqui aqui. Eu vou conseguir jogar minhas cartas ali em cima, cara. Cara, foi um pouquinho desatento agora. Vou poder colocar minha cartinha aqui, inclusive. Bora lá. Pistolinha de Snub aqui na esquerda. Simbora, Granadeirinho. Não, Sentinelinha agora não, hein? Vou colocar isso aqui agora. Mais isso ali. Simbora. Mais Marcão aqui. Marquinho, né? E... Tá ganha isso aqui, né? Fala sério. Eu queria 3x0, hein? Dava pra conseguir. Vamos lá, vamos lá, gente. Acelera, acelera aí. Acelera que dá pra fazer 3x0, vai. Ah, por isso aqui, ó. Não deu 3x0. Foi um pouquinho. Mas beleza. Beleza. Mas se eu desse 3x0, eu ganhava mais engrenagens, né? Por isso que eu queria... Fazer 3x0. Mas beleza. Já era meu consagrado. Meu parceria. 23x0, mais uma caixinha. Vamos voltar pro menu. Mas é isso, então, galera. Eu tinha mostrado aqui pra vocês. Achei que eu ia mostrar só a Arena 2, mas já mostrei, então, a Arena 3. Inclusive, cheguei nela, me mantive, subi um pouco. Maravilha, hein? Vamos abrir, ó. Tem aqui a caixinha de sequência de vitórias. Vamos abrir a douradinha. Vamos ver o que vai vir. Eita! 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 Cider. Ó, meu! Não sabia que tinha esse personagem aqui. A Cider. Aparecia antes. Ué, a Cider eu... Peraí. Ah, não. Agora eu fiquei com um negócio na dúvida aí. Peraí. A Cider, ela conta como o quê? Não é como o personagem... É tipo, como que nem eu... Que nem quando eu jogo os Ratches lá? Deixa eu ver isso aqui. Peraí que agora eu estou curioso aqui. Cadê a Cider? Ou ela conta... É, né? Olha! Cara! Curti, hein? Vou até colocar ela aqui para usar. Na próxima a gente usa, quem sabe? Vamos ver como é que fica, né? Bom, galera. Então tá aí. Mostrei para vocês a Arena 2, a Arena 3. Espero que vocês tenham curtido esse gameplay. Quem gostou, não esquece de deixar seu joinha. Não esquece de compartilhar. Me acompanhe nas redes sociais. Lembrando, para você saber qual é a equipe do canal e entrar, participar, é bem simples. Vai no meu Twitter e Facebook que estão aqui na descrição. Olha lá no feed que você vai encontrar um print, um post que eu fiz lá de como você faz para entrar. Beleza? Nos próximos vídeos eu mostro para vocês, mas por enquanto fica lá exclusivo para quem me acompanha nas redes sociais. Exclusive, valeu quem já me acompanha lá. Mas agora sim, eu ficando por aqui. Esse vídeo ficou até mais longo do que eu esperava, mas aí ficou bastante conteúdo, né? Duas arenas no vídeo só. Aí ficou show. Passam para vocês e até o próximo vídeo ou live aqui no canal Marcelo Souza F. Fui! Fui! Fui!